Eita que tamo aqui de novo! Nossa, eu pensei que eu tava narrando um rodeio, né? Estamos aqui mais uma vez nesse canal lindo e maravilhoso com mais um vídeo pra você que quer se preparar e mudar pra Itália e quer saber o passo a passo. Estamos aqui na tentativa de fazer mais de um mês de vídeo todos os dias nesse canal. E se você chegou agora de gaiato aqui, tem uma playlist aqui, sabe, desses videozinhos. Você pode voltar alguns vídeos aí e assistir do começo pra você não ficar perdido achando que eu tô falando lé com creme. Bom, já falamos sobre alguns assuntos muito importantes, por isso eu peço que você volte antes de continuar assistindo. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu já fiz um vídeo bem bacana, completo, mas eu tinha que abordar novamente esse assunto, porque tem que seguir ali a linha do raciocínio, né? Desde a época que você tá no Brasil até o dia que você chegou aqui na Itália, tudo que você tem que fazer é pra viver maravilhosamente bem neste país que tem o formato de uma bota. Enfim, gente, hoje nós vamos falar sobre essa coisa de onde morar, como escolher a cidade para morar. Eu vou deixar linkado aqui nos cards em algum lugar o vídeo anterior que eu fiz, um bate-papo bem bacana falando sobre isso. Por que que isso tem que entrar na sua listinha lá que você pega o seu papel, a sua caneta e anota os bagulhos que você tem que anotar pra mudar pra Itália? Porque é uma das partes principais, gente. Eu já vi pessoas que se prepararam super bem e esqueceram do detalhe de ver a cidade onde iria morar e pesquisar os fatores, o seu perfil e um monte de coisa que eu vou falar aqui, dar com burro na água e voltar criticando e desesperado porque perdeu dinheiro só porque esqueceu disso. Existe uma coisa que você tem que ter em mente que é o seguinte, você é você e ninguém mais é você. Gente, essa frase é digna de postar no Instagram, fazer aquelas figurinhas e compartilhar nos stories. Você é você e ninguém é você. Por que, gente? Eu posso estar falando nesse vídeo aqui pra 80 mil pessoas aqui do canal e ninguém é igual a ninguém. Agora é uma música do Engenheiros Havaí, eu acho. Ninguém é igual a ninguém. Veja você, criatura, qual que é o seu perfil? Se você tem uma esposa ou um esposo que é doido, que é da rave, que é da balada, que é fazendeiro, que é amigo dos animais vegetariano ou se você tem uma criança, criancinha bebê ou se você tem um filho adolescente. Por que? Quando você decide a cidade que você vai, eu sei que a Itália tem um milhão de cidades pra você escolher e que sim, dá uma doideira na cabeça. Mas com uma boa pesquisada ali no Google e assistindo os meus vídeos, dá pra dar uma clareada nas ideias e entender que a cidade pra onde você vai é uma das etapas mais importantes nessa decisão porque é ali que você vai recomeçar. Eu sempre falo, um casal que é, sei lá, mora em São Paulo, adora um centrão, balada, agita, adora um ritmo mais sim com um monte de gente cantando, dançando, gosta de shopping, tananã. Se for pro alto das montanhas, nas Dolomitas, vai entrar em depressão, gente. Vai matar as ovelhas lá, vai pôr fogo na cabana. Não adianta, então assim, você é você e ninguém é você, eu já falei isso. Veja uma cidade que se enquadra no que você quer, a não ser que você seja da balada, do centro de São Paulo e não quer mais isso, aí você realmente quer viver com as ovelhas ao invés de matar as ovelhas. Aí sim você vai pras montanhas. Analise o seu perfil. Eu já cansei de falar, não adianta você pegar o seu filho adolescente e ir morar na cidade de dois mil habitantes a não ser que ele seja uma estrelinha de Jesus. E adolescente que é uma estrelinha de Jesus, a gente sabe que quase não existe porque é uma fase complicada, gente. Então assim, pense também no seu filho. É um recomeço muito difícil. Você enfia a criança numa escola com um grupo de pessoas que ela nunca viu, um idioma que ela não fala, numa cidade que só tem velhinhos e ovelhas, a criança também vai matar os velhos e ovelhas, gente. Isso é fato. Você, o que você gosta, analise o seu perfil, leve isso a sério. Olha o clima. Gente, quem é acostumado no sertão da Bahia, morar lá em Torino, em Trento, em Veneza, pode ser um choque cultural muito grande. Então, pesquise sobre o clima, inclusive pesquise sobre o país para onde você vai estar mudando. Uma outra coisa, analise sempre custo de vida. Se você está bem preparado financeiramente, pode ir para uma grande cidade no norte, gastar mais, ou se você não tem tanta grana e precisa recomeçar num lugar mais barato, você tem que ter ânimo, jogar a preguiça de lado e pesquisar muito no Google, gente. Vá em grupo de Facebook de pessoas que já moram naquela cidade, vê vídeo, mesmo que seja outra língua que você nem está entendendo. Olha as imagens, olha o que tem naquela cidade. Talvez pesquise a sua área de trabalho, como que estão as vagas para alugar tal e tal, enfim. Façam muitas pesquisas e se dediquem a esse assunto de escolher a cidade certa, sabendo que isso é uma coisa muito importante. E Pri, tá, eu não sei, Pri, ainda estou agarrada, eu preciso de mais ajuda nesse sentido, porque realmente mudar de país é uma coisa muito séria, que a gente fica meio perdido sem saber como organizar as ideias. Pensando nessa bagunça toda, nós criamos o Picando a Mula, um evento que eu estou falando todos os dias aqui para vocês, porque eu sei da importância que é do trabalho que a gente está tendo e do bagulho muito louco que vai ser o Picando a Mula, um evento ao vivo, meu e do Christian, lá em São Paulo, que a gente vai falar sobre toda essa questão de mudar de país, de recomeçar a vida na Itália, de qual é o passo a passo, coisas que eu gostaria muito de ter ouvido antes de picar a mula, não é verdade? Se alguém tivesse me falado, se eu tivesse aberto os olhos para outras oportunidades, coisas importantes, enfim, teria sido muito mais fácil. Então, o link para o evento está aqui na descrição, vá lá no site, dá uma olhadinha, vê quais são os palestrantes, vai ter muito assunto bacana, inclusive, já tem ingresso, disponível à venda, está todo mundo já comprando e vão participar e vão fazer um arraso lá em São Paulo. Bom, agora que eu já falei sobre essa questão da importância de você colocar no seu checklist... Ah, eu ia falar checklist, fui tentar falar inglês, deu tudo errado. Agora que você colocou na sua listinha a importância de saber que decidir onde você vai morar é uma das partes mais importantes que você tem que dar, assim, prioridade, pega um papel, abre o Google, vai ver os meus vídeos, vai ver vídeos de mais um monte de canal que tem por aí, vai pesquisar, decide alguma das cidades, de preferência, se você tiver a oportunidade, vem conhecer antes, dá um rolê por aqui para você ver como é que é o negócio. E é isso, e quando você vier, me chama que eu vou estar aqui para a gente tomar um café e é claro que você vai pagar esse café. Inclusive, vai continuar acompanhando esses vídeos porque a gente se vê amanhã nesse mesmo canal. Beleza? Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto